Música Bom, pra começar vocês vão precisar de um tubete Esse tubete já tá com alguns canudinhos dentro pra fingir que tá recheado Então vocês vão precisar de um pedaço de mais ou menos 3 dedos de cartolina azul E aí vocês vão envolver todo esse tubete com essa cartolina azul Passando uma cola nas pontinhas e grudando uma na outra Música Na segunda parte vocês vão pegar a cartolina vermelha, uma tirinha de mais ou menos 1 dedo E aí vocês vão centralizar no papel azul e fazer a mesma coisa, colar a pontinha uma na outra Música Por último vocês vão pegar um pedacinho pequeno, um quadradinho pequeno de cartolina amarela Vão cortar no meio pra ficar vazado, um quadradinho vazado E vão colar no centro da parte vermelha, como se fosse a fivela do cinto E assim o seu tubete da luna vai ficar pronto Música 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 Música